TAKE ONE E agora dá um sel... Opa, não é o LB Vids? Demorou, demorou. Quando o recado para o LB Vids? Bom, pera... Um recado para o LB Vids? Ai, complicou, pera aí. 3, 2, 1... Muito obrigado, LB Vids! Até a próxima! Vocês vieram ver quem hoje? Quem vocês vieram ver hoje? Emery! Eu também não vim ver o Emery! Pra finalizar, vamos terminar Estilo Web! Um beijinho! Ok? Rodrigo LB Vids! Valeu! Seu nome? Patrícia. Jéssica. Vocês trabalham há muito tempo nesse tipo de show? Como que é? Então, a gente participa sempre, mas na produção mesmo, essa é a primeira vez. A gente participa com as bandas mesmo, porque a gente ajuda o strike e tal, nessa parte dos fãs. Mas na produção mesmo, a primeira vez. Entendi. E você pode explicar pra gente o porquê que deu tão errado esse show? Deu errado o show? Não deu? Não, não deu. Por que deu tão certo esse show? Porque são uma das muito legais, o festival já acontece há muito tempo, um festival grande, então tem tudo pra dar certo, né? Vocês tão perdendo, meu! O que vocês acharam do festival como um todo? Foi uma merda? Foi horrível? Foi bom? Ah, mais ou menos. Falta mais banda boa aqui. Eu gostei. Foi três bandas que eu gostava. É o primeiro que eu vi e eu gostei também. Maravilha! É aqui o repórter Rodrigo se despedindo com vocês da nossa forma clássica mais comprometida. Galera, seguinte... Vem fodendo, irmão! Quem é você? Loringa de Bonenon. O que você faz da vida? Eu tiro foto. Ah, você é rotógrafo? Rotógrafo. Tira uma foto nesse momento aí, a gente tá te entrevistando, cara, é todo dia, né? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar, tirar uma foto. Alta resolução, aí, ó. Pô, que fotógrafo de merda é esse? Tiraram foto com o celular? Cara, toma fraude. Quem tem a base faz de qualquer jeito com o celular. Toma fraude. É, não, é verdade, eu sou uma fraude. É isso aí. Oi, Brasil. E aí, Max, beleza, cara? Eu sou o Barretes. O Max é um travesti chupador de travecos. Eu imaginava. E aí, como é que foi o show? Foi muito bom, foi melhor do que esperávamos. A galera ficou pra assistir a gente, foi um puta show fudido, mostrando algumas músicas desses nossos últimos dois álbuns. E... Os últimos e primeiros também, né? É, os últimos dois, né? Porque a gente fez um primeiro que foi um do último, que era antes do segundo. E esse último foi o que a gente lançou agora esse ano, que também faz parte dos últimos dois álbuns. Maravilha. Obrigado. E aí, o que mais importa nesse exato momento? Catou alguém? Nunca tem ninguém. A mulher não quer saber de mim, porque eu não tomei banho faz quatro dias, tomei o Nambudum. Então a menina chegava perto, já é daquele jeito, já não tava certo. Também não tomei banho, nunca tem ninguém. Essas mulherada, tudo léjica. Tudo léjica. Hoje em dia é tão diferente, né? Tá difícil. Elas só querem saber do dinheiro, não querem mais saber do amor. Tudo tá esquecido, né, gente? Falando em dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro daqui do festival, tá aqui ó, no Palestra Itália, sendo investido nessa grande construção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Podemos ver a Sociedade Esportiva, todo o dinheiro do festival... O Valdívia, o Valdívia roubou a gente, hein? Para o time do Palmeiras, né? Que por acaso é o meu time, então eu faço questão de tocar e contribuir, né? Para esse caixinha, caixa dois do porquinho, né? Nosso cofrinho palmeirense. Maravilha, viu? Sociedade Esportiva Brasileira Paulista do Palmeiras, tá aqui presente. Ok, chega de Palmeiras. Rodrigo, LB Vids e Barros. Muito obrigado. Falou aí. É nóis. Hangar dia seis. E... Eu tô com as mulheres mais chiques dessa festa aqui, na moral, na moral. Olha só como eu tô pequeno no meio do rolê aqui. De onde que vocês são mulheres? O que vocês vieram fazer nesse rolê? Nós somos de Belo Horizonte, a gente... E estamos fazendo o mesmo que você, entrevistando as pessoas. Trabalhando arduamente sem receber, pode crer. Não, a gente tá recebendo. Como assim? Claro, querido. Eu não tô recebendo. O trabalho escravo já acabou. Até pra eu bater palma, eu cobro. Você tá louco? Olha a minha cara. De quem gosta de você. Uou, man. Se liga, se liga. Então, é o seguinte. No consenso geral, como é que foi a festa aí? Valeu a viagem? Pô, valeu. Cansativo, né? Lógico. Mas... Foi bom o resultado final. A gente gostou. A gente fez umas matérias bacanas. E vocês? Cara, a minha função é tomar bica na LB Vídeos. Então... Mentira. Eu vou entrevistar o pessoal, o pessoal não quer falar comigo. É mesmo? Me maltrata. A gente é simpática, não é? A gente termina o nosso programa fazendo esquema AB, dando selinho. Ninguém quis dar selinho em mim aqui. A gente vai dar um beijo duplo, né? Um beijo duplo. Por favor, por favor. Valeu. Valeu, Brasil. Tetra é nosso.